Fábio Santana de Jesus. Aos 37 anos, o taxista foi mais uma vítima da violência. Fábio trabalhava neste ponto atrás da rodoviária. Ontem, por volta das 7 horas da noite, após os companheiros recusarem uma corrida para a Serra dos Aimorés, Fábio aceitou. Mal sabia ele que algumas horas depois ele entraria para uma triste estatística do ponto. Em 5 anos, 3 companheiros foram assassinados. Fábio foi brutamente assassinado com mais de 20 facadas. A PM registrou o caso. O fato em si, o que temos conhecimento é que a vítima teria sido procurada por um cliente para pegar uma corrida, ontem por volta das 9 horas da noite. E a situação dessa corrida era muito suspeita. Inclusive, foi recusada por dois taxistas. Segundo consta do relatório de ocorrência, o taxista, o serviço consistia em levar o cliente até a Serra dos Aimorés. Porém, teria que passar em um lugar, a cidade aqui, para pegar mais duas pessoas. Então, foi uma atitude muito suspeita, sendo recusada por dois taxistas. Em seguida, a vítima aceitou fazer essa corrida. Segundo a polícia, há indícios que Fábio reagiu ao assalto. Por isso, foi morto. A polícia militar tomou conhecimento do crime através de um cidadão que deslocava de Lagedão em direção à Serra dos Aimorés. Passando, viu o veículo acidentado fora da estrada. E chegou a perguntar, viu duas pessoas de pé e chegou a interpelar, se precisava de alguma ajuda. Sendo respondido por esses autores, supostos autores, que estava tudo bem, que era apenas um pneu que tinha estourado. Achando suspeita a situação, essa testemunha passou no destacamento de Serra dos Aimorés e comunicou à polícia que foi ao local checar. Foi quando constatou-se que havia sido um crime de homicídio. Pelas circunstâncias que foram verificadas no local dos Fafs lá, a vítima foi atacada pelas costas com 22 facadas e possivelmente dois ou mais autores teriam participado dessa ação delituosa. O major disse ainda que algumas medidas já foram tomadas para prender os autores. Ontem à noite já foram verificadas todas as pousadas da cidade de Serra dos Aimorés. Foi constatada que não havia ninguém com passagem pela polícia. Então, tudo indica que eles prosseguiram, estavam à pena e prosseguiram em direção à Lagedão. Nós já fizemos contato com diversas cidades da Bahia. Fizemos contato em vários hospitais da região. Partindo do pressuposto que esses autores podem ter se machucado nessa ação delituosa porque o carro estava bastante danificado e possivelmente também estariam sujos de sangue porque havia muito sangue derramado no carro. Hoje pela manhã, os companheiros de profissão se manifestaram em uma carreata pelo centro de Nanuki. O sentimento de insegurança e a indignação tomou conta de todos. É vulnerável, né? A gente fica à mercê aqui de qualquer elemento chegar aqui. Qualquer criança pega a gente aqui e leva. E nos mata, quer dizer, essa falta de segurança nos deixa aqui indignados. As autoridades competentes não fazem nada ou fazem muito pouco, entendeu? Estamos desassistidos. A gente fica aqui atrás, nesse corredor que você está vendo aqui, como outros e outros colegas de outros pontos, já foram pegos. Perdemos aqui três colegas menos de cinco anos. Foi levado, roubado e assassinado. Quer dizer, e isso aí que nos é indignado. E revoltado e vulnerável, quer dizer. Sim, vulnerável. Qualquer criança aqui nos pega e leva e faz o que bem acha que deve fazer, né? Na sua opinião, o que você acha que deveria ser feito aqui para trazer mais segurança para outros? Queremos aqui que as autoridades nos assistem, né? E vem, igual aqui teve um comando aqui, uns dois anos atrás, que tiveram aqui. Fizeram reunião com a gente, pediam que a gente colaborasse, entendeu? Sempre perto, né? Quer dizer, funcionou o tempo. Mas não tivemos mais isso. Entendeu? Quer dizer, a gente fica aqui praticamente na mercê, né? De qualquer elemento que chegar aqui, nos leva. Entendeu? Sem reação, né? Você não tem reação perante... Pode ficar recusando corrida, né? Se não, não... Quer dizer, aqui é complicado. 80% do nosso cliente aqui são pessoas que você não conhece. São clientes que você não conhece. Então você só fica... É com 20% de segurança. Quer dizer, 80% de segurança... Aí você não tem segurança. É complicado. Eles cobram uma ação mais enérgica da polícia em fiscalizações. Eu me sinto, assim, a mercê da banda de idade. Porque, infelizmente, não acho que não é só na NUC, mas em toda a região de Minas Gerais, a segurança hoje está escassa. Nós temos um posto fiscal lá em cima que está lá para portar. Porque você passa de manhã, a polícia não para. Você passa da tarde, a polícia não te para. Você passa principalmente à noite, não te para. Eu acho que o policiamento está aí para trabalhar, mas só fica correndo atrás de quem está aqui no centro de moto, mostrando quem está sem cinto e quem não está. O trabalho deles lá em cima, eles não fazem direito. Eu acho que a polícia, para inibir a bandidagem, todo táxi que passar daquele posto fiscal tem que ser parado, abordado e revistado todo mundo. Porque nosso colega passou lá em cima, antes das 10 horas da noite, não foi parado. Passou com três bandidos que, mais à frente, tirou a vida dele. Tirou a vida de um pai de família e três vagabundos estão em solto para tirar a vida de outros três pais de família. Se eles vier aqui amanhã de novo, eles vão levar mais um e vão matar de novo. Por quê? Porque nossa polícia não faz nada. Não faz nada. Só dando blitz. Toda hora tem uma blitz em todo canto de Nanuco e atrás do documento. Não tem que ver só o documento, não. Tem que ver uma bandidagem, como é que está solta aí Nanuco, depois que esse crack saiu no Brasil e virou essa merda que está aí. Segundo o Major, os taxistas devem tomar algumas medidas para evitarem os assaltos. É uma oportunidade muito arriscada, a gente sabe disso. E diversas vezes algumas medidas preventivas são repassadas. Ocorre que com o tempo, com o tempo, essas medidas acabam sendo esquecidas. Isso é natural, mas os taxistas têm que ter consciência que algumas providências têm que ser tomadas antes de uma corrida. Porque não custa nada você pedir identidade, não custa nada você questionar, você identificar uma pessoa antes de tomar uma corrida, de fazer uma corrida. Se você não conhecer essa pessoa, você pede identidade, cruza informações para depois aceitar. Quanto à fiscalização, o Major explica que vai ser feita uma reunião com os profissionais para ver como vai proceder a fiscalização dos veículos. Nosso propósito é convocar todos os taxistas, né? Embora a gente poderia ter feito isso antes, mas agora já é uma medida urgente, né? Então nós vamos convocar esse taxista para uma reunião para relembrar algumas medidas. O que a gente adianta é que nós detectamos, por exemplo, que na rodoviária, onde é um ponto de grande concentração em embarque e desembarque de passageiros, já poderia ter um sistema de câmeras. Então vai ser uma proposta, nós vamos fazer. Quanto ao questionamento, se a polícia militar poderia parar com mais frequência, eu vejo que podemos criar um sistema que foi criado em Teoflotone, uma ocasião que estava havendo muito roubo a táxi, que consistia num sistema de luz de emergência que seria acionada discretamente pelo taxista, para sim a polícia identificar que havia uma situação suspeita e abordar. Porque senão nós vamos abordar todos os táxis a todo momento. Então isso vai causar um certo desconforto até mesmo para o serviço de táxi, né? Então não é toda situação que ela é suspeita. Então nós podemos estudar algumas outras medidas nessa reunião que vai ser tratada sobre esse assunto. Fábio tinha 37 anos, era casado e deixa uma filha de 12 anos.